Vamos lá! Tema de hoje, três alimentos que fornecem mais energia, que dão mais energia e disposição. Eu vou tratar primeiro de três com vocês, depois, dando tempo, eu complemento um pouco mais com outros alimentos que são importantes, que também podem fazer parte aí do emagrecimento, tá bom? Vamos, então, entender o seguinte, gente, é preciso ter disposição, é preciso a gente sentir energia. Muitas mulheres se sentem desanimadas, se sentem muito cansadas, são muitos os fatores que influenciam nisso, mas principalmente a alimentação. Vocês sabiam que uma alimentação, por exemplo, cheia de química, cheia de ultraprocessados, com pouca comida de verdade, promove esse cansaço? Então, assim, quando a gente pensa em cansaço, falta de disposição, falta de energia, uma das coisas importantes que tem que levar em consideração é a alimentação. Não tem jeito. A gente tem que considerar, alimentação é o princípio de tudo. Qual é a importância dos nutrientes estarem lá dentro pra que esse emagrecimento, ele aconteça. Então, pensando em disposição, esses alimentos ajudam. Ajudam no sentido de oferecerem nutrientes importantes, ou pra que você se sinta mais alerta, ou pra que tenha condição do seu corpo produzir energia, da gente conseguir estabilizar carências nutricionais. Então, são alimentos importantes. Muitas vezes, essa alimentação inconsistente, uma alimentação incompleta, faltando frutas, vegetais e algumas coisas que a gente vai falar hoje, é o que vai causar em vocês também esse cansaço, esse desânimo, essa falta de disposição. Então, quando a gente pensa em disposição, 100% atrelado à alimentação. Vamos falar, então, qual é o primeiro alimento. Quero trazer um pra vocês. Eu vejo muito... Hoje, assim, cresceu muito o consumo dele. Muito! Como cresceu? A gente vê lojinhas aí pra todos os lados, né? Inúmeras marcas diferentes. E eu quero falar algumas coisas especificamente desse alimento, que é o açaí. Açaí é um alimento que fornece energia, tanto energia vindo do carboidrato, que ele é um alimento que tem um excelente carboidrato, como ele fornece energia e disposição, vindo ali da gordura boa que tem nesse, lá dentro do açaí. Agora, atentem-se pra uma observação. Esses açaís, não vou dizer todos, mas grande parte desses açaís vendidos prontos, que já vem na embalagenzinha, ou que você chega lá na loja do açaí, e ele fala pra você assim, já tá adoçado? Nesse açaí, tem um xarope, que é um xarope de frutose, um xarope de glicose, uma coisa muito concentrada. São vários xaropes ali, que estão ali pra adoçar, pra dar consistência, pra dar brilho naquele açaí, pra realçar sabor, que aquilo ali não é legal a gente ter consumo frequente. Agora, uma dica. Quer comer um açaí saudável? Pensando na disposição, pensando na energia, pensando na quantidade de elementos antioxidantes que tem ali dentro, compra a sua polpa de açaí. Já viu a polpa congeladinha? Compra a sua polpa de açaí e bate em casa. Bate com banana, bate com morango se quiser, bate com água, bate com leite. Pra quem não quer bater, pode deixar ela começar a descongelar e depois só misturar na mão. Já testei, viu? Tudo que eu falo pra vocês, eu já testei. Então, açaí é um excelente alimento energético, antioxidante, anti-inflamatório. Agora, qual é o problema do açaí? Às vezes a pessoa vai lá e até pega um açaí puro, mas põe leite condensado, granola, leite ninho, paçoquinha, começa a encher de um monte de coisa. M&M, já vi com brigadeiro, todo jeito. Agora, quer fazer uma boa escolha aproveitando tudo de bom que o açaí tem pra te oferecer? Pega lá um açaí, procura aquele açaí mais sem xarope. Ainda que... Nutre, não tem, na minha cidade só tem com xarope. Tá bom. Então, vai comer esse com xarope, mas coloca banana, o próprio leite em pó purinho em cima. Evita colocar guloseimas, porque senão você vai transformar aquilo lá num doce, na verdade, numa sobremesa e ele vai perder um pouco. Não é nem que perde. As propriedades estão ali, mas quase que se anulam. Vocês entendem? Os xaropes de guaraná que a gente vê hoje, gente, é açúcar puro. Muito raramente você encontra um xarope de guaraná mais concentrado, com baixo teor ali de frutose, de outros açúcares adicionados. Mas, é bacana fazer o consumo do guaraná em pó, que inclusive é o segundo alimento que eu trago aqui pra vocês. Então, falamos do açaí. Falamos do açaí, excelente alimento, anti-inflamatório, antioxidante, que dá muita energia. Segundo alimento que eu quero falar com vocês, guaraná em pó. Já houve uma época, bem antes da moda da cafeína, dos termogênicos, que o pessoal consumia mais guaraná em pó. E saibam vocês que continua sendo um excelente alimento energético. Mas não confundam o guaraná em pó com xarope de guaraná, com refrigerante de guaraná, o gosto não é igual. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O guaraná em pó, ele tem gosto de casquinha de árvore moída. Quais são os benefícios, gente, do guaraná em pó? Porque, vamos lá, falar dos benefícios do guaraná. O guaraná, ele tem três elementos importantes que despertam a atenção e fazem com que o nosso cérebro fique mais atento. Consequentemente, a gente sente mais disposição pra fazer as atividades do dia. Ele tem cafeína, ele tem... Não se liguem a nomes, não, tá? Só prestem atenção na propriedade. Ele tem teofilina e teobromina. São três substâncias estimulantes que são bacanas pra poder deixar a gente mais alerta, mais disposta, com mais energia. Agora, existe limite de consumo. Eu já vi gente usando uma colher de sopa grande por dia. Não façam isso. Gente, tudo que é natural, não é porque é natural que a gente pode sair consumindo a torta e a direita aí porque é natural. Não, é natural, é bom, vai me fazer bem. Não, tem propriedades ali dentro que vão agir dentro do nosso organismo. Da mesma forma que são naturais e agem por bem, se for no exagero, também vão agir por mal. Tudo que é demais não é bom pra gente. Até o que é bom demais, em excesso, acaba com uma hora talvez até sem joa. Então, pensando em Guaraná em pó, nós podemos aí consumir no máximo 5 gramas por dia, que equivale a uma colher pequenininha. É uma colher de sobremesa. Ou uma colher de chá bem cheinha. Vamos falar uma colher de chá. Uma colher de chá mais cheinha. Isso são 5 gramas. Mais do que isso, a gente caminha pro exagero, que não é legal pra nossa saúde. O que pode acontecer? Te deixar, às vezes, hiperestimulada, atrapalhar seu sono. Você pode sentir um pouquinho de batedeira, batedeira, taquicardia. Então, não é legal. Guaraná em pó, quem não pode consumir. Então, vamos lá. Idosos, gestantes, mulheres que estão amamentando. Nesse caso, a gente sempre tem que ter uma atenção especial. Uma coisa que eu ensino muito pras minhas meninas lá dentro do PED pra elas, gente, é ler lista de ingrediente. Quer saber se aquele alimento é bom ou se é ruim? Se ele é mais natural ou menos natural? Adquiram o hábito de ler lista de ingredientes. O terceiro alimento, folhas verdes escuras. Sabe por que eu quero falar das folhas verdes escuras? Porque hoje de manhã na live, eu vi passando pelos comentários, duas pessoas, eu vi hoje de manhã, duas pessoas comentando que não gostam de folhas. Agora, eu queria reforçar com vocês a importância de comer folha verde escura. Gente, folha verde escura, a gente tem inúmeros benefícios, mas um dos nutrientes importantes que a gente tem na folha verde escura é o ferro e o cálcio. Principalmente o ferro do vegetal, o ferro vegetal, ele tá muito presente nas folhas verdes escuras. Tanto que é muito importante, se você for comer couve, se você for comer espinafre, brócolis, as folhinhas rúcula, as folhas agrião, que são mais verdinhas escuras, que você associe sempre, por exemplo, ou gotinhas de limão, ou logo em seguida, ou junto na salada, coloque uma fonte de vitamina C vindo ali de uma fruta cítrica, um abacaxi, uma laranja, uma tangerina, um caju, um kiwi. Por quê? Porque a vitamina C, você já deve ter ouvido falar isso, a vitamina C, ela segura na mão do ferro do vegetal e leva ele pra ele ser melhor absorvido lá dentro da célula. Por que do ferro vegetal? Porque o ferro, gente, que tem, por exemplo, na carne vermelha, que a carne vermelha de origem animal é a fonte que a gente mais tem ferro hoje, é na carne vermelha, né? Pensando em origem animal. Então, a carne vermelha, o ferro de origem animal, ele é muito bem absorvido, ele não precisaria dessa vitamina C. Mas o ferro do vegetal é importante que tenha essa fonte de vitamina C associada pra ajudar no transporte e absorção do ferro vindo das folhinhas ali verdes escuras. Hoje de manhã na live, eu vi que duas pessoas colocaram lá e não gosto de folha. Gente, eu vou sempre insistir isso com vocês. Nós não somos mais crianças. Seletividade alimentar, gente, é coisa de criança. Então, assim, não gosto, abomino, tenho aversão, faço vômito, tudo bem. Mas agora, aquele não gostar de não ter costume, se abra pra isso. Muda a forma da preparação, muda a receita, bota molhinho, constrói uma coisa diferente pra você, pra que você se abra pra esses alimentos. Por que que eu insisto tanto nisso com vocês? Com exceção da água mineral e do leite materno, não existe um alimento que seja completo e que ele é, que possa ser, né, que é insubstituível. Não tem isso. A gente precisa de um pouco de tudo. Porque, com exceção, então, vamos lá, do leite materno e da água, que são alimentos que não existem igual, o restante a gente tem que pôr um pouquinho de tudo pra gente conseguir o máximo de nutrientes possível. Então, eu quero que vocês se abram pra essa coisa, vamos derrubar isso, somos mulheres maduras o suficiente pra gente olhar pra um alimento e falar, tá bom, né, eu passei uma vida inteira sem comer isso, mas quem sabe agora eu posso tentar colocar. Precisa colocar todos, começa com um de cada vez, coloca um pouquinho, né, vai testando, espreme o limãozinho, faz um molhinho diferente pra salada, refoga, usa lá misturadinho no omelete, as folhinhas ali, e vê de algum jeito que você consiga inserir aquilo. Claro, gente, prazer é importante sempre. Mas eu sei de muita gente que não come por capricho. Porque já botou na cabeça que não gosta e passa o resto da vida insistindo nesse não gosto. Então, a gente tem que se abrir pra esse novo. Querem emagrecer? Vamos abrir pro novo, pra esse emagrecimento chegar e chegar saudável, que é o mais importante. Fechei com vocês os três alimentos que eu me propus a trazer. Falei do açaí, que é energético, que dá disposição. Falamos do guaraná em pó, que dá energia também, dá atenção, disposição. E falamos das folhas verdes pela importância do ferro, mas eu não falei o porquê do ferro. As nossas células do sangue, gente, o nosso sangue é vermelhinho, não é? Nosso sangue é vermelho. É um vermelho mais escuro. Quem dá coloração pro sangue é o ferro. Sem ferro, vem um processo que vocês conhecem como anemia. Anemia dá falta de disposição, cansaço, sonolência, cabelo cai, unha fica fraca, pele fica ressecada, seu rendimento diminui demais. Então, eu preciso de ferro pra que o meu sangue fique saudável e eu não desenvolvo anemia, consequentemente, a gente não vai sofrer com tudo isso. Existem vários tipos de anemia. Eu tô me pegando a um só, que é o ferro, a ferro priva, que hoje ainda é a mais comum associada, por exemplo, a vitamina A. Anemia causada pela falta da vitamina B12. Mas como a gente tá falando aqui, especificamente hoje aqui, de determinados alimentos, vamos nos prender a essa questão. Tá bom? Quero falar agora um pouquinho com vocês sobre... Vocês me perguntam muito, muito, muito sobre pipoca. Pipoca é um excelente alimento, mas olha lá, não é a pipoca do cinema, lotada daquela manteiga, não é a pipoca de micro-ondas, dessas que você pega o saquinho pronto e enfia no micro-onda, cheia de manteiga, de saborizante, de gordura, satura, de um monte de coisa ali que não é pra você comer. De alimentos, nutrientes que não vão ser bem absorvidos lá no seu intestino. Eu tô falando da pipoca feita na panela, lá na sua casa, com pouco óleo, ou pouco azeite, pouca gordura, ou numa pipoqueira elétrica. Até no micro-onda você pode fazer, mas usando ali um pouquinho só de óleo, não exagerando na gordura. Eu tô falando da pipoca, pipoca. A pipoca, ela tem uma propriedade muito importante. Outro dia me perguntaram isso, eu anotei isso pra trazer isso aqui, que me perguntaram se era bom a pipoca, se era um bom alimento. Pipoca, essa pipoca que eu tô falando pra vocês, do milhinho ali em casa, é excelente. Pipoca é uma fonte excelente de fibras. A casquinha da pipoca, não tem aquela parte marronzinha, gente? A pipoca estoura, fica branquinha, com uma coisinha marronzinha grudadinha, né? Aquela coisinha marronzinha grudadinha, aquilo lá é fibra. Aquilo é maravilhoso pro nosso intestino. A parte branquinha, carboidrato de excelente qualidade. Ali a gente tem uma coisa que se chama amido resistente, que é um amido que alimenta um tipo de carboidrato, deixa eu falar assim mais fácil. É um tipo de carboidrato que vai alimentar as bactérias boas lá do seu intestino. Então, pipoca é um excelente alimento. Nutri, mas e aí? Eu quero emagrecer também? Também. Alimento de baixa caloria. Você não precisa exagerar. Comeu um baldão desse tamanho de pipoca. Agora, por exemplo, se você prepara a sua pipoca ali, duas, três, quatro colheres, azer, três colheres de milho, duas colheres de sopa de milho, meia xicrinha de café de milho, vai dar uma quantidade bacana de pipoca, vai ficar super satisfeita e vai trazer um benefício danado pro seu intestino. E outra, quem tem perfil beliscador, aquela pessoa que vive, passa o dia buscando coisa, beliscando, a pipoca é um excelente alimento. Por exemplo, tá um lanchinho. Por quê? Porque ela vai pegando uma, duas, vai pôndo na boca. Então, várias vezes ali, a pessoa pega aquele alimento e vai levando na boca. Então, além da satisfação física, vem uma satisfação emocional enorme de comer pipoca. Eu tenho hipotiroidismo, tô com 60 anos, tomando reposição hormonal, tô com 65 quilos, eu tenho um metro e meio só. E é difícil, hein? Meu marido fala que comer o que eu como, ele passa fome. Gente, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque essa dúvida da Orsília, essa questão do hipotiroidismo, eu vejo que muita gente se sustenta em cima disso na questão do emagrecimento. Vamos lá. Pra quem que o emagrecimento é mais difícil? Por exemplo, qual é a pessoa que tem hipotiroidismo que não consegue emagrecer, Orsília? É quem tem o hipotiroidismo descompensado. O que que é isso? Tá fora de controle. O seu tá bagunçado ou os seus hormônios da tireoide tão arrumadinhos? Como é que tá? Bom, eu até vou fazer exame amanhã ou depois. Eu ia hoje, mas o carro deu defeito, como eu te disse, tomara na chá que tá difícil. Pra ver se tá normal, porque tá difícil, né? Aí ataca tudo. Vamos lá. Primeira coisa, tem que tá tudo normal, tá bom? Então, assim, tem o hormônio que se toma ali em jejum pra poder arrumar esses hormônios. Não, ok, o meu tá arrumado, tá tudo certo. Então, ó, o hipotiroidismo não é problema pra quem tá com esse hormônio em dia. Vida normal, como qualquer outra pessoa que não tenha hipotiroidismo, tá? Sim. Fazer reposição hormonal, estar com 60 anos, fazendo reposição hormonal, perfeito. É isso, né? Pode fazer, tem que fazer. Então, menos outro problema. Tá tudo em dia. agora, agora, a informação é que tem que ter atenção. É. Hoje de manhã, eu falei pras meninas, inclusive, deixa eu ver com quem foi, acho que foi com o Mário, que a gente tá falando da quantidade. Muitas vezes, quando uma mulher quer emagrecer, diminui muito a ingestão de alimentos. às vezes, muitas vezes, inconsciente, Orsílio, às vezes, sem você tá querendo fazer isso tão voluntariamente, tão conscientemente. E aí, a gente tem duas condições que vão atrapalhar seu emagrecimento. A primeira delas, a quantidade de alimento sendo muito baixa, vai desacelerar seu metabolismo. Ao invés de estar funcionando, ele vai parando, vai diminuindo, pra manter você viva e com energia suficiente pra executar suas tarefas diárias. E uma segunda condição importantíssima, qual é a importância do nutriente para o emagrecimento? Por que a gente não pode se privar, muitas vezes, de comida e nem tentar ter uma alimentação tão monótona, comendo sempre, todo dia, a mesma coisa, a mesma coisa, sem muita variedade, pensando nessa importância dos nutrientes? Então, a gente, comida pra que o metabolismo funcione e na quantidade boa pra você, bacana, pra que o seu emagrecimento aconteça e chegue por estar o metabolismo acelerado e por você ter nutrientes suficientes pra tudo isso acontecer. Meu amor, um prazer enorme falar com você. Prazer todo meu, muito obrigada, tá? Tá maravilhosa a sua live, tô vendo o pessoal interagindo aqui mesmo. Obrigada, tá? beijinho, linda. É, eu tava querendo falar mesmo sobre os meus problemas, em relação à dieta, olha, eu faço uso contínuo de corticoide. Certo. Tenho artrose nos dois ombros, no entanto, ele tá em xadérrimo. Não, tem genite nos dois ombros, artrose nos dois joelhos, ainda tenho hernia de disco. Eu não faço exercício nenhum, eu não me movimento mais. Tomo banho sentada na cadeira. Oh, Rose. Eu sou hipertensa, cardíaca, asmática, tem colesterol alto, clicseres. É um... Eu tenho uma caixa enorme de medicação que se você olhar você fala assim, não, não acredito, Rose. Você fala, eu tomo 36 medicação por dia. Oh, Rose. É muita coisa. De manhã até a noite. E é meu sonho voltar meu corpo que eu tinha. Eu pesava 58, 56 quilos. Hoje eu tô com mais de 100. E não consigo mais me vomimentar. Tá com quantos anos? Fala pra mim. Fim 62. 62. E você mora onde, meu amor? Eu moro aqui, eu sou mineira de Belo Horizonte, tô morando aqui em Salvador com meu filho. Ah, é uma mineira da Bahia. Mineirinha de Uai. E eu quero emagrecer, Fernanda. Fê, mas eu quero perder peso. Mas o problema meu que eu me preocupo é esse corticoide que eu não, não saio de mim, eu não saio dele. Eu uso a bombinha, eu uso o Forazen, que é um monte de medicação que eu tomo, Fê. E uma coisa acaba levando a outra, né? O... Aqui, Fê, não vou mentir pra você, não é que, ó, o câncer que eu venci, o cabelo não nasceu. É uma situação muito triste pra mim. Eu fico muito angustiada, aí eu falo, esse corpo não é meu. Eu chego a chorar. Porque esse corpo não é meu, ele nunca foi meu. E agora, nem condições de fazer nada dentro de casa, eu tenho mais. Eu já me perguei, minha saúde já perdi. Não, não fala isso, não. Uma coisa que eu posso te ajudar é recuperar essa saúde aí, da gente tentar fazer o melhor possível. O corticoide, ele tem uma característica do seguinte, é um anti-inflamatório muito bom, mas ele retém líquido. Então, quem toma por muito tempo, acaba indicando mais. Isso. Essas outras medicações que você tem, a gente traz ainda, além de todo o processo inflamatório que você tem hoje, de uma condição hoje de saúde que você está enfrentando, o medicamento ainda também atrapalha nessa condição inflamatória. Você vai ver muito da importância da gente ter uma alimentação o mais cuidadosa possível, o mais natural possível, principalmente quando tem uso de medicamento. emagrecimento. Na semana que vem, eu vou dar um dos dias que eu vou mostrar é só dessa importância desses nutrientes. Porque o que acontece com a medicação que atrapalha. Então, na semana que vem, eu quero que você preste bastante atenção nessa aula. Tentar ao máximo buscar uma alimentação mais limpa, que é simples, coisa simples, do jeito que sai da terra, Rose. Fruta, vegetal, o meu básico, tentar evitar ao máximo o alimento, com os ultraprocessados, esses contratos prontos. Eu sei que hoje você tem uma limitação física, algo que te atrapalha, que limita hoje a sua vida, limita os seus movimentos. Mas o que eu quero hoje comigo aqui, que a gente, de alguma forma, eu possa te ajudar nisso, é você primeiro acreditar que não é o fim. Não é o fim. Você não está aqui à toa, viu, Rose? Você pode ter certeza que você não está aqui à toa. Eu estou ansiosa, quando eu vi isso, eu falei, não, gente, é pra mim. Eu estou precisando perder peso, isso no corpo não me pertence. Então vamos lá, você não está aqui à toa, se tem uma coisa que eu acredito do fundo do meu coração e que eu vivo todos os dias, é o propósito de Deus na minha vida. E se eu estou aqui hoje conversando com você, é porque na sua vida tem o mesmo propósito. então nós vamos começar a cuidar de você. Eu quero que você beba mais água. Você tem conseguido beber água durante o dia? Eu já estou com o processo de problema renal, sabe? Sim. Aí o médico falou que eu estava comendo, eu tenho que entrar para a emodiálise, de fazer diálise. Então tem que estar tomando bastante água. Então o doutor passou por me tomar dois vasiques de uma vez, sabe? porque eu fico com as pernas muito inchadas, muito inchadas, as pernas inchadas. Aí eu estou tomando. Hoje você não está sozinha. Hoje eu quero desistir. Há comentários aqui das meninas que estão subindo para você, dizendo para você que você não está sozinha, que Deus é fiel, que Deus é mais, que não é o fim dessa vida para você de jeito nenhum. Você tem uma coisa que por mais difícil que possa ser para você acreditar que enquanto há vida aqui para nós, há esperança. Não é o fim. a vida é preciosa. Você é preciosa. Também. Olha, eu queria tanto te abraçar agora, mas eu quero que você se sinta abraçada por mim e por todas as mulheres que estão aqui com a gente. E dentro do que você conseguir fazer da sua alimentação, sem complicar, comer coisas simples que não exijam preparo, pegar uma banana às vezes descascar, eu sei que você tem hoje uma condição que te atrapalha até na questão de nutrientes, tem que ter mais controle. porque assim, é o que eu falei, mesmo sendo uma coisa natural, a gente ainda tem que ter cuidado quando vem uma condição de doença associada a ela. Mas tentar simplificar para você a sua alimentação ao máximo. Qual é a fruta que você tem em casa que você tem mais frequente? É que eu tenho mais frequente aqui em casa é banana, porque aqui em Salvador é tudo tão diferente, você não encontra nada. igual a em mina nós temos a nossa grião, a nossa alface, o pessoal aqui não conhece nem mostarda. É só que mostarda de boa para mim, coisa muito complicada, as verduras aqui. Frutas também, nem todas que a gente tem o costume de comer em minas, faz duas aqui, também não tem, são outros tipos de frutas. Então assim, o banana, sempre compram, porque aqui entra a banana da prata, porque a gente fala assim, banana da terra e banana da prata. são só essas duas bananas que existem aqui. É da terra ou da prata? Então assim, você tem costume de comer esses alimentos prontos ou sua alimentação já é mais natural, mais linda? Como é que é a sua alimentação? Faz normal com pouco óleo, pouco sal, arroz com pouco sal por causa da pressão. Quem está cozinhando agora que meu filho está desempregado, ele que está fazendo, sabe? que eu não estou dando conta, sabe? Que eu não dou conta, a minha sobrinha que estava aqui foi embora, aí meu filho é que está cozinhando. Ele é que está fazendo as coisas, sabe? Então, tem mantido uma alimentação mais limpa. Mas independente dessa sua alimentação, meu amor, eu quero que você acredite que para você não é o fim, jamais, Rose, de jeito nenhum. Se existe nessa... Aí eu falo que o corpo não é meu, gente, não é, não tem lógica. E quando a gente está passando por situações difíceis, às vezes a gente questiona, às vezes é possível a gente questionar Deus e falar assim, ó, por que comigo? Por que comigo? Verdade. Por que comigo? Que nem uma folha cai da árvore se não for da vontade de Deus. Deus não queira. Eu sei, não cai uma folha de mar sem que Deus não queira. O impossível não foi criado por Deus. O impossível é a expressão dos fracos. E a gente tem que mostrar que não é fraca de espírito. Mas eu, infelizmente, já estou me entregando. Não, meu amor. Eu te juro, eu estou me entregando, sim. Eu sei. Com tudo eu me entrego. Aliás, eu tento imaginar, vou dizer que eu imagino, porque eu sei que estar na sua situação só você sabe o que representa isso pra você hoje. Mas, assim, minha vida se resume em dor. Em dor. É na cama deitada com dor. O ombro doendo. A coluna dói. Os dois joelhos doem. Meu filho, pra ele me levantar de manhã da cama, ele tem que praticamente quase me carregar. E esse boi me carregando pra ir no banheiro é muito doloroso. Eu sei, eu imagino. Eu sempre pra boa filha, sabe? Pra minha mãe, pro meu pai. Nossa! Eu não mereço, não. Eu sei que nós estamos saindo um pouco do nosso tema aqui, mas uma coisa que, assim, eu acho que o pior que é o futuro, a gente tem que pensar o seguinte, né? Que Deus nos ama acima de tudo e que Deus não manda algo pra nós por castigo, por punição. e às vezes a gente questiona o Senhor, mas não acontecem. Porque com tanto de ruim não acontecem essas coisas e às vezes comigo, que eu que fiz, né? Fui uma boa pessoa ao longo da vida porque eu tenho certeza que a gente vai ver o milagre de Jesus acontecendo na sua vida e o Senhor sendo glorificado por meio da sua vida. Ai, amém. Amém. Vai sim, porque Deus é pai e não é padrasto. Eu tenho certeza disso. Eu tenho, assim, plena convicção disso. Um beijo, que Deus te abençoe, que você fique bem. Amém. Amém, nossa, você também. E Deus te abençoe e tenha uma boa noite. Eu vou continuar na live, tá? Quero falar agora do chocolate. Chocolate, excelente alimento pra dar disposição e energia. Chocolate, nutre qualquer chocolate? Não. Sempre chocolate acima de 60% cacau. Não precisa necessariamente ser 80%, 90% cacau, mas um chocolate que a partir de 60% cacau, a gente começa a ter outros benefícios nele, além de só uma condição de energia. Excelente alimento energético. Por quê? Porque tem gordura, tem carboidrato bom. Quando a gente olha pro chocolate um pouquinho mais amargo, acima de 60%, a gente traz ali uma quantidade muito legal de antioxidantes. Vocês lembram o que eu expliquei que é antioxidante? é como se fosse um antiferrugem. O antiferrugem das nossas células. Então, são alimentos importantes que a gente come que trazem nutrientes importantes. Vocês vão ver a importância desses nutrientes na semana que vem. Trazem elementos importantes pra que as nossas células ganhem proteção e revestimento. com isso, inflama menos, as coisas funcionam melhor, nutre. Pode comer chocolate todos os dias? Pode comer chocolate todo dia. Tem nenhum problema. Não existe nada que fale pra você que você não pode comer chocolate todo dia. O que a gente não pode é exagerar. Tem problema nenhum comer lá 20, 30 gramas de chocolatinho. Tem problema nenhum, gente. O problema é você evitar demais. Você ama chocolate, apaixonado em chocolate. Mas você não come, corta o chocolate porque você quer emagrecer. Alguém, você ouviu falar, viu alguém dizendo que chocolate não podia. Aí você vai lá e corta, mas você ama chocolate. Aí o que você faz? Vocês já aprenderam comigo? Você põe um holofote enorme em cima daquele chocolate. E o que era um problema desse tamanzinho passa a ser um problemão gigante. E aí você não come, não come, não come, não come, não come. Um dia você não se segura, vai lá e põe um pedaço na boca. Aí seu cérebro fala assim pra você, ei, você não podia. Agora você já comeu. Come logo tudo. Aí você vai lá e exagera. Então, se você ama chocolate, faz sentido pra você comer chocolate todo dia? Coma. Dá pra melhorar esse chocolate? Dá. 60% cacau, que não é tão amargo, mas já é um chocolate bacana, de sabor, ele é um pouco mais adocicado, não é tão difícil. Mas você pode comer. Qual é o melhor horário, gente, pra comer chocolate? A hora que dá vontade. Essa é a hora. É a hora que você sente vontade. Nutre, eu sinto vontade depois do almoço. Eu, tá? Fernanda agora. Se pra mim é depois do almoço, então esse é o horário que eu como. Não, nutre. O horário que eu tenho vontade de doce é 5, 6 horas da tarde. É nesse horário que você vai comer. Gente, o problema não é esse pouquinho de chocolate que você come todo dia. Você pode ter certeza que não é isso que vai fazer você engordar. Da mesma forma que não é isso que vai fazer com que você não emagreça. Pode ter certeza absoluta que não é. É o somatório que você tá comendo ao longo dos dias, principalmente porque você ainda não entendeu essa questão emocional envolvida com a sua alimentação. Então, você não tá sabendo a hora de parar. De maneira inconsciente, você não sabe parar. Você tá encontrando na comida o conforto, principalmente no doce. Pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas que passam por traumas acabam encontrando no doce o abraço, o refúgio, o conforto e muitas vezes exageram. Mas exageram não é por causa do chocolate. Nossa, é porque o chocolate é bom demais, né? Não. É porque tá transferindo a emoção pra aquele chocolate. Tudo isso que eu falei, tá transferindo ansiedade, tá transferindo depressão, tá transferindo trauma e tá exagerando na quantidade do chocolate. Puxa vida, então o que eu preciso fazer? Se conhecer. Primeiro, começa aqui, ó. Processos de emagrecimento não se começam pela boca. Se você até hoje acreditou nisso, hoje nós estamos quebrando esse mito na sua vida. Processo de emagrecimento, ele começa na mente. Ele começa aqui. Por que que cérebro tá aqui, gente? Porque aquilo que eu penso, que eu sinto, desencadeia em mim um comportamento, uma ação. Então, se eu não entender aqui, a minha boca vai sofrer consequência? porque eu vou pegar esse alimento que eu tô transferindo pra ele a minha emoção, vou comer demais e vou exagerar porque eu tô comendo a minha emoção. Não há caminhão de comida que chegue, gente. Emagrecimento não se começa pela boca. Sabe quando que comida vai ser problema pro emagrecimento? Sabe quando que a sua boca vai ser responsável pelo seu emagrecimento? O dia que você depender de uma pessoa pra colocar comida na sua boca. mas enquanto você for a responsável por pegar a comida e levar a sua boca, a comida não é responsável por você estar acima do peso. E ninguém é gordo porque come muito, ninguém tá sobrepeso porque come muito. Pessoas estão sobrepesas, estão obesas por uma questão emocional incompreendida. Então, jamais vai começar um processo de emagrecimento se você até hoje tentou outras coisas, não deu certo, cortou um montarel de coisa, tentou o jejum intermitente, dieta da lua, dieta do ponto, dieta das frutas, dieta do ovo, dieta do... Nossa, socorro, tem milhares. E não deu certo? É porque você se preocupou só com a boca, você se preocupou com caloria, por isso que não deu certo, por isso que você teve reganho de peso. Gente, bom descanso, bons sonhos, repousem, durmão em paz, durmão tranquilas. Muito, 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 muito obrigada. Eu queria ficar aqui um tempo, mas eu sei que não, porque daqui a pouco tá todo mundo cansado, até eu também tenho que descansar, né? Um beijo, meus amores, Deus abençoe, até amanhã, bom descanso.